E olha só, deputados apresentam projetos para proibir linguagem neutra nas escolas. E eu confesso que há um tempo atrás eu até brincava, né, falando pronomes neutros aí só pra zoar mesmo, mas a coisa tá se tornando tão séria que eu parei de zoar, não com medo de que alguém venha me processar alguma coisa nesse sentido, mas porque até na brincadeira a gente promove esse tipo de porcaria, esse tipo de deficiência mental, tá? Pra mim isso daí não é nada além disso, é um problema, é algo oriundo de quem tem uma deficiência muito severa no cérebro. Porque a língua portuguesa define, né? Temos aí gênero, o que é gênero? Homem ou mulher? Enfim, ponto. Masculino ou feminino? Ok. Ah não, mas eu não me sinto! Tudo bem, você pode sentir o que você quiser. Você sente o que você quiser. Mas poxa, se você tem aparência de uma forma, eu te chamo de acordo com aquilo que você tem. Homem, mulher, senhor, senhora, a, o. E tem pessoas que não conseguem entender isso que é o básico. Só que nesse caso aqui, Marcos, você acha que tá certo esse tipo de coisa? É claro que não. Um projeto de lei pra proibir linguagem, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, sabe por quê? É a mesma coisa que você colocar uma lei É a mesma coisa que você colocar uma lei De que você De que você não pode Eu ia tentar achar algum exemplo, mas não achei Você tá proibindo aquilo que já é óbvio Se a língua portuguesa é de um jeito Você segue a língua portuguesa e ponto Você não tem que colocar uma lei que defina que a língua portuguesa deve ser falada igual à língua portuguesa Entende? Ela não sofreu nenhuma alteração O latim, originalmente Ele até tinha pronomes indefinidos Ok Mas quando foi feita a transposição do latim para o português Quando a língua portuguesa estava sendo criada Eles pegaram o todos, por exemplo Tem todos e todas Só que quando você fala todos, o equivalente em latim Ele significa tanto homens e mulheres Não é que tá falando só de homens Então você falar Boa noite a todos e a todas É uma redundância É um erro de português Isso daí Tá? Então, você colocar uma lei que proíbe a linguagem neutra Diretamente você tá começando a discutir o óbvio E a partir do momento que você discutiu o óbvio Eu acredito que você já perdeu a discussão A pessoa vem aqui discutir Ah, mas existem certas circunstâncias Em que o bebê pode ser tirado da mãe Pode ser tirado de dentro da barriga da mãe Não tem problema tirar a vida do neném Cara, se você sentar pra começar a discutir Uma coisa dessa Se isso daí é certo ou não Você já perdeu a discussão, cara Você se submeteu a debater o óbvio Então eu sinto dizer Mas essa sociedade aqui O mundo todo já tá perdido Já no maligno Porque a gente já tá sendo Obrigado a discutir Certas coisas absurdas É óbvio que a linguagem neutra Não pode ser utilizada nas escolas É óbvio isso Então Essa daqui nada mais é do que a imagem da derrota Né? Porque a gente começa A ter que discutir o óbvio Bom Então é isso pessoal Muito obrigado E até mais